Olá, tudo bem? Eu me chamo Fabiano e eu quero falar um pouquinho pra vocês do meu ventilador de teto da Spirit. No meu caso aqui eu tenho um modelo Double LED, ele acompanha duas lâmpadas, uma na parte de baixo e uma na parte de cima, que acaba tendo função como lâmpada direta e indireta, então você pode usar as duas simultaneamente ou uma de cada vez. Um pouquinho mais sobre o ventilador, ele acompanha um controle remoto com praticamente todas as funções do ventilador. No caso ele tem a função de ventilar, inclusive com regulagem de intensidade, e ele também tem a função de exaustor, que é a inversão das hélices. Ao mesmo tempo que ele projeta uma luz super bacana no quarto, ele é bem forte. E esse modelo é um modelo assinado pelo designer Guto Indio da Costa, e é um modelo com duas hélices, então ele fica super minimalista do ambiente. Aqui no quarto ficou incrível, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui na decoração. Além disso, ele é um equipamento que consome pouca energia, ele tem classificação A, e vale super a pena, eu gosto muito.